Hoje, se eu tenho que começar o dia sem o meu balé, é uma dificuldade. Pra mim é o acordar, é o despertar. Fui bem devagarzinho, assim, porque todas as meninas lá são bailarinas. E eu me sentia como um patinho feio. Então a cada passo eu ia evoluindo e não desistindo, sabe? E me superando mesmo dentro daquela dificuldade. Eu acho que eu vou ser uma eterna luna. E eu vou ser uma eterna.